Fala aí pessoal, aqui é o Terry e esse vídeo é das novidades da semana no GTA Online, novidades que vão chegar amanhã, dia 31 de agosto de 2023. E essa semana tá focada na boate, então se vocês tiverem produtos para vender, não vendam hoje, deixem aí para amanhã, vai ter bônus também, vários carros retornando para o game para a gente comprar, então vamos nessa. Vamos começar pelo carro que vai estar no pódio do Cassino, que é o Schlagen GT, e o carro que vai estar no pódio do Encontro é o Pegasus Infernos, e para a gente ganhar ele, nós temos que ficar pelo menos em quarto nas corridas aí do Encontro por dois dias consecutivos. E os carros que vão estar na pista de teste são o Vapid GB200, o Grote Visione e o Grote Brioso 300. Para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o carro que vai estar disponível na pista de teste do Rao é o The Classe Vigeiro ZX modificado. Agora vamos para as promoções aí da semana, amanhã com 30% de desconto, o Scrum Jet, vai ter bastante coisas com 40% de desconto, as boates, a propriedade e todas as suas modificações, o Terror Byte, Canis Free Crawler, o The Classe Impaler, e todas as suas modificações na arena, a modificação Apocalipse, Futuraço e Baldilonia, o Tezeracte, o Menacer, o The Classe Tulip, e o The Classe Lifeguard. Todos esses itens vão estar com 40% de desconto amanhã. Lembrando galera, que esses carros que eu vou mostrar aqui no vídeo, e for imagem do Google, não for imagem direto do game, do site de compras do game, são carros que foram removidos pela Rockstar na última DLC. Então são veículos que não estão mais disponíveis para compra, né? Nos sites, na Legender, no Salterne, por exemplo. Então são veículos raros que vão voltar aí toda semana, ou na pista de teste, ou na concessionária do Simeon. Então vale muito a pena ficar de olho para completar a coleção. E com 50% de desconto, o ônibus de festival é o Zion Clássico. E como eu falei no início do vídeo, vão ter vários bônus relacionados a boates. As missões diárias da boate vão estar pagando o triplo de RP e o triplo de dinheiro. As missões de venda da boate vão estar pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro. A popularidade da boate vai estar a 2x essa semana inteira, nas missões aí de popularidade. E pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro, os serviços da Arena de Guerra continuam ainda pagando o dobro. E no modo adversário, o modo Trading Place vai estar pagando o dobro também. Essa semana também vamos ter aí dois brindes inéditos, né? O primeiro é a camiseta Bleu Tert. Eu acho que é assim que fala meio francês, né? Mas para a gente ganhar essa camiseta é só estourar uma garrafa de champanhe. Simples assim, hein? Vamos ter a estampa Pined Flames para o Click Wagon. E para a gente ganhar ela, nós temos que fazer uma missão aí de gerenciamento da boate e uma missão de busca de recursos, de produtos para a boate. E aí nós vamos liberar essa estampa. Veículos que vão estar disponíveis para a Test Diver nessa semana na concessionária do Simeon são Xeon Classic, The Class Tulip, Lifeguard, Easy Sport e o Viserys. Não custa lembrar que todos esses carros que vão estar na concessionária do Simeon são carros raros que não estão mais disponíveis para compra no site do game. E os carros que vão estar na vitrine da Luxury são o Scrum Jet e o Tesseract. E para finalizar o desafio contra o relógio, o principal vai estar em Vinewood Ball. E para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o desafio do Rao vai estar em Textile City. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo. Tamo juntos sempre. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa semana. Vamos conversar sobre isso. Eu até que gostei dessa semana, achei que essa semana está meio quente. Veio bastante bônus aí da boate. Veio vários veículos legais para a gente comprar que vão se tornar raro aí no game. A minha boate está meio abandonada, vou aproveitar essa semana para fazer umas missões de venda. E vou também aumentar um pouco da popularidade dela. Mas é isso pessoal, um abração para todos vocês. Valeu! Falou!